A rede escolar de Peixoto de Azevedo tem uma grande parceria com a Polícia Militar. O município conta com uma unidade da Escola Tiradentes, escola segundo o sargento Luciano José Queiroz. A exemplo de outras cidades polos e que receberam o apoio dos municípios, a entidade militar que trouxe desde 2018 para os nossos jovens o modelo de educação que tem dado certo por onde está instalado. A Escola Estadual Militar Tiradentes tem, por filosofia, dar uma educação, uma cultura, voltada para a disciplina e a hierarquia militar. Os fatores éticos, sociais, são primordiais no senso crítico, no raciocínio analógico do ser, o que proporciona uma visão consciente da democracia e a formar o futuro cidadão para o exercício da cidadania. Para se ter uma ideia, o índice de desenvolvimento educacional, que no Estado não passa de 4, na rede de escolas militares, esse índice já passou os 6 pontos, um dos maiores do país, e é disparado os melhores de Mato Grosso. Para o diretor da instituição em Peixoto, primeiro-tenente Santana, isso se deve ao modelo de educação que é aplicado. Segundo ele, na Escola Tiradentes, os alunos são preparados para a área educacional, mas também na formação disciplinar, que ajuda a absorver melhor os conhecimentos. Qual que é a diferencial da gente? Aqui nós temos a base nossa, basilar aqui, é a hierarquia disciplina. Ah, mas como assim? Qual que é isso aí é diferente? Nós, o professor, o nosso profissional, ele consegue dar aula. A gente vê muitos profissionais reclamar de salas que fazem bagunça, que os alunos não conseguem prestar atenção na aula, não conseguem assimilar o conteúdo. E a gente aqui, a gente traz, a gente resgata isso aí e passa para o aluno, né? E automaticamente o profissional consegue ministrar a sua aula, né? E, consequentemente, os alunos conseguem absorver esse conhecimento, né? Eu destaquei aqui que a nossa escola também tem um diferencial, que aqui nós formamos líderes. Como assim? Nós temos, em cada sala, nós temos um líder, né? Que nós chamamos ele de xerife. Esse líder, ele tem ali 25 alunos, 25 pares dele, que estão abaixo dele, né? Como assim? Ele tem que dominar aquela classe. Todo dia ele tem que dominar aquela classe. E, automaticamente, apresentar para o professor, né? Então, ou seja, ali nós já vamos formar o guri desde o sexto ano, a menina, desde o sexto ano, Então, até o ensino médio, lá na frente, o impacto vai ser muito grande para eles. A sociedade vai ganhar, a polícia militar vai ganhar, porque é a parte da prevenção nossa, né? Prevenção primária. Então, nós vamos ganhar com tudo isso. Para a professora Fabiane, esse é um modelo de educação diferenciado e que tem permitido aos alunos se destacarem nas demais redes de escolas do Estado. A era que nós estamos vivendo, uma era completamente diferente, uma era moderna, uma era digital, em que toda essa modernidade tem sido compreendida de uma forma diferente. Muitos não conseguem interpretar o que a modernidade traz de bom. E nós temos aí uma turma de alunos, nós temos uma geração que, em alguns momentos, se perderam em alguns valores. E muitos não têm noção da importância de estar na escola e de entender que o foco, que a disciplina, é primordial na aprendizagem. Então, o diferencial da escola Tiradentes, para nós, hoje, é nós conseguirmos fazer com que os nossos alunos entendam a grandeza, a magnitude de ter conhecimento, da aprendizagem, que o foco vem por meio da disciplina. E com essa disciplina, nós conseguimos fazer com que eles tenham concentração, tenham organização e o nosso professor consiga passar o conhecimento e, consequentemente, eles aprenderem. A Secretária Municipal de Educação de Peixoto destacou essa parceria e a importância dessa união com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no sentido de trazer para cá uma das sedes da escola Tiradentes. Ela também acredita nesse modelo de escola. Eu me sinto satisfeita, né, da gente ter hoje a escola militar, estar participando dessa formatura e que a gente, né, valorize a nossa educação, valorize tudo que a gente tem dentro do nosso município. E parabenizar, principalmente, né, a escola Tiradentes, ao Tenente Santana, né, pelo divino trabalho que eles têm feito aqui na escola. Pós de polícia, mais, TIA 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 T